No vídeo de hoje você vai aprender a fazer a farm mais simples e fácil de shurker que você já viu em todo o Minecraft Bedrock. Essa farm, como você pode ver, não utiliza redstone, é muito simples mesmo, utiliza apenas esses itens que você está vendo aqui e é bem eficiente, cara. Ah, e pode ficar tranquilo que eu vou te dar várias dicas de como transportar os shurkers de uma forma que você não vai sofrer tanto quanto outros vídeos aqui no YouTube. Então se você sempre quis ter um estoque gigantesco de shurker box, que são mochilas para você levar os blocos e andar por aí, a sua hora de conquistar isso finalmente chegou. E para te provar que essa belezinha aqui funciona, tirar do pacífico, colocar no modo difícil e colocar no modo sobrevivência sem utilizar nenhuma armadura. Vamos subir aqui no Skull Folding e vamos chegar ali na nossa plataforma AFK. Aqui a gente vai ficar bem no centro dessa plataforma e agora é só esperar a nossa farm funcionar aqui 100%. Basicamente os shurkers vão tentar me acertar, só que eles vão acertar o armor stand, o de trás vai pegar o da frente e quando ele matar o da frente, se não tiver mais de dois shurkers num raio aí de quatro blocos, automaticamente vai spawnar um shurker. Então dessa forma a gente consegue fazer essa farm 100% renovável. E toda vez que o shurker morre, ele tem uma chance ali de dropar o quê? Bom, a nossa casca de shurker. Assim que o shurker morre e a casca cai ali na nossa correnteza, ela é levada para o nosso armazenamento, onde a gente vai ter várias e várias cascas de shurkers para a gente poder utilizar. E uma dica essencial para essa farm é na hora que você for sair aqui do seu local AFK, você colocar no pacífico. Os shurkers não vão desespawnar e você não vai ter problema com eles tentando te acertar. E olha só aqui, esse tempinho que a gente ficou, a gente já tem três cascas de shurker. Como eu te falei, essa farm é extremamente simples e para você fazê-la você vai precisar de 4 baús, 3 funis, 15 andames, 2 baldes de água, 8 suportes de armaduras, 5 portões, 16 botões, 18 vidros, tem que ser bloco de vidro, um pack e 39 aí de qualquer bloco de construção e para poder transportar o shurker box você vai precisar de carrinho, trilhos elétricos, os trilhos normais e também alavancas. E para você construir essa farm, a primeira coisa que você vai precisar, além de matar o Ender Dragon ou construir uma ponte aí de mais de mil blocos de distância para você chegar aqui nas End Cities, é justamente encontrar uma End City, já que é aqui que você vai pegar o shurker para você conseguir construir a sua farm. Cara, e olha só que bizarro, aqui a gente tem uma End City pequenininha com barco, eu acho que eu nunca vi um modelo como esse. Depois que você encontrou a sua End City, você vai selecionar o local onde você construirá a sua farm. E eu recomendo que vocês utilizem esses dois shurkers aqui para poder facilitar o transporte deles, tá? Ah, é muito importante também, se você não quiser ter dor de cabeça, coloque no pacífico, assim eles não vão te acertar, eles não vão te atacar até você deixar a sua farm 100% construída. Depois disso, você vai selecionar o local para fazer a sua farm. E eu recomendo que esse local seja próximo da End City ou no seu Overworld e que não tenha nenhum bloco próximo onde o shurker pode teletransportar. Então, ou seria nessa ilha de cá, ou seria nessa ilha de cá. É muito importante também você retirar aqui essa planta do couro, já que o shurker pode sim teletransportar para elas e isso vai quebrar a sua farm. Agora que a sua região aqui está completamente limpa, a gente vai construir o nosso sistema de armazenamento. Então, vamos colocar dois baus duplos um em cima do outro, vamos colocar um funil aqui, um bloco aqui, vamos colocar esse funil mirado nesse bloco e, por último, mais um funil mirado para baixo. Tem que ficar exatamente assim. Aqui em cima desse funil, a gente vai puxar dois blocos para cada lado e vamos fazer uma plataforma de cinco blocos. Agora, a gente vai criar uma borda aqui e vamos preencher ao redor de toda essa área. Vai ficar assim. Agora, a gente pode pegar nosso balde de água e vamos colocar uma água em cada canto. Se você estiver aí jogando no mundo survival, é só você criar uma fonte de água infinita para que você não tenha que ficar pegando água toda hora em outro lugar distante. Agora, você vai deixar essa farm aqui muito mais eficiente. Como? Perto da sua end city, você vai subir um bloco em cada lado e vai contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e vai fazer uma plataforma de seis blocos para esse lado de cá. Agora, você vai fechar aqui porque a gente vai colocar água dentro dessa plataforma. Vamos puxar mais um bloco e vamos colocar aqui, ó, um portão para que a água não caia para cá. Vamos abrir esses portões e colocar água aqui nesses blocos. Ou seja, se cair um item aqui, ele será automaticamente transportado para o nosso funil e vai cair aqui no nosso baú. Acima desse funil, a gente vai subir um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze blocos, sendo que o décimo quarto tem que ser um bloco normal, tá? A gente pode quebrar aqui esses vidros que a gente colocou. E aqui embaixo a gente vai colocar um, dois, três e vamos puxar mais dois blocos para a esquerda. A gente pode quebrar esses blocos aqui que a gente colocou apenas para poder ali fazer o desenho. E aqui a gente vai construir uma plataforma para o lado de cá de três por três, tá? Tem que ficar uma distância aqui de um bloco entre esse último bloco que a gente colocou e essa plataforma aqui. Vamos então fazer a parte de cima dessa plataforma. A gente faz outra de três por três. E aqui, ó, desse lado de cá, a gente vai colocar os andames que eu pedi para vocês. Por que andame, tá? Porque o andame é um bloco que o Shurker, ele não teletransporta. Tem que ser andame? Não, pode ser vidro com escada. Mas eu não recomendo que você utilize outros blocos, porque senão você vai ter que eliminar os pontos que esse Shurker pode teletransportar. Do lado de cá, você vai pegar um bloco normal, vai puxar um bloco para cá, vai pegar o vidro, vai contar um, dois, três, quatro e vai colocar mais dois blocos, ok? Bom, agora você vai pegar o botão e você vai colocar o botão em todos os lados. Só vai deixar a parte de baixo livre, porque aqui é onde os Shurkers vão ficar. A gente pode quebrar esse vidro e vamos fazer a mesma coisa desse lado de cá. Lembre-se de deixar esses dois blocos aqui livres. Aqui em cima você vai vir bem aqui no meio, na sua estação AFK, e vai colocar todos os seus armor stands virado aqui para o meio, e vai te proteger do efeito de levitação que os Shurkers vão tentar te acertar. E a nossa farm tá praticamente pronta. Agora vem a parte mais complicadinha, que é mexer com os Shurkers. E para você fazer isso sem sustos, eu realmente recomendo que você esteja aqui na dificuldade pacífico, para eles não te atacarem. Mas se você quiser fazer isso em outras dificuldades também, boa sorte, tá? Agora a gente vai vir aqui e nós vamos fazer o local para transportar os Shurkers. Então a gente vai preencher aqui com o carrinho para levar os Shurkers para lá, ok? Aqui a gente pode usar bloco normal, mas perto da nossa farm a gente não pode usar o bloco normal. A gente tem que usar o bloco de vidro. Então eu vou vir aqui, vou contar um, dois, vou puxar um bloco para baixo e outro bloco para cá. Posso quebrar esses blocos assim. Vamos contar um, dois, três, quatro, cinco. E a partir daqui a gente já pode fazer uma escadinha para poder descer com o nosso trilho. Aqui em cima a gente vai pular esse bloco, vamos colocar os nossos trilhos. E agora você pode fazer de uma forma que o Shurker vai conseguir subir, tá? Não precisa de colocar ali o trilho elétrico na subida inteira, mas é muito importante que ele tenha velocidade suficiente para poder chegar até o topo. Depois que você tiver feito aí toda a sua pista de transporte, agora está na hora da gente colocar o Shurker dentro do nosso carrinho e levá-lo até aqui. Pode ser nessa plataforma ou nessa plataforma aqui, tá? Então vamos pegar o nosso carrinho, você vai colocar o seu carrinho aqui do lado do Shurker, ele vai entrar aqui. E agora é só empurrar e acompanhá-lo até ele chegar lá na parte de cima. Chegou aqui na parte de cima, você vai quebrar esse carrinho e se tudo der certo, vai demorar um tempinho, mas ele vai teletransportar para esses quatro locais aqui. Por isso que não pode ter nenhum outro bloco onde ele pode teletransportar próximo, senão vai te dar mais trabalho do que precisa. Se ele não teletransportar, é só você quebrar esse bloco aqui, esperar um tempo, você pode sair e entrar do seu Minecraft também e logo logo ele vai para esse local. Pronto, dessa forma aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro Shurker, então vamos lá pegá-lo. Vamos quebrar esse carrinho aqui, quebrar esses blocos e agora esperar que ele vai teletransportar para alguma daquelas duas plataformas. Maravilha! Bom, depois que a gente tem esses dois aqui, a gente pode quebrar completamente toda essa estrutura que a gente fez para poder fazer o transporte dos nossos Shurkers. E agora a sua farm já está 100% pronta para você utilizar. Então vamos colocar aqui no survival, eu vou subir aqui no nosso Undyne, entrar aqui na nossa plataforma, AFK e vamos colocar na dificuldade difícil. E pronto, essa farm já vai começar a funcionar 100%. E depois de um tempo você já vai ter suas cascas de Shurker aqui no armazenamento. Então é isso aí pessoal, essa foi a farm de Shurker mais fácil e simples do Minecraft Bedrock. Se você gostou desse tutorial, não se esqueça de deixar o seu like e não se esqueça de comentar aqui embaixo quais outros tutoriais de farms que você quer ver aqui no canal. O Dio está de volta e lembre-se, para ter um DG Nota 1000 é só com o vídeo do Dio. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri